Essa dica aqui vai para o Rio de Janeiro, foi pedida por meu amigo Trindade. Já respondi ela outra vez, mas vou deixar ela aqui no canal para ajudar outros e outros pescadores que usam isca morta durante a pescaria de caiaque. Se liga no vídeo que essa dica vai ser maneira demais. Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca. Já vou te pedindo para ativar o sininho de notificação e nos ajudar aí, dando uma força. Não custa nada, rapaziada. Ajuda a gente a bater a nossa meta aí. Dica hoje muito legal, muito sensacional. Esse amigo Trindade entrou em contato comigo, querendo saber o que ele fazia para não perder o chicote depois da pescaria. Hoje quem pesca é de caiaque, uma embarcação miúda, pequena, bem compactada. Tem que otimizar bastante espaço. E galera, sair com o chicote montado é perigoso. Não só sair, rapaziada. É entrar também. Porque se você entra com a isca artificial, com o chicotinho, com as pernadinhas ali, tudo montado, você corre um grande risco de que se o caiaque porventura virar, tombar, esses anzóis lapar nas suas costas. Vai agarrar nas suas costas, vai agarrar na sua perna, vai agarrar em você. Então, vou dar uma dica maneira, maneira, para você evitar esse tipo de acidente, de situação e não perder o chicote, né? Porque a galera perde o chicote. O chicote tem que embolar, o chicote tem que jogar fora. Não aproveita, rapaziada. Eu estou aqui com um chicote de peixe porco, né? É o único peixe que eu ainda pesco com isca natural, com isca morta. Três pernadinhas. Vocês vão precisar somente disso aqui, ó. Um pedacinho de isofono. Só isso. Galera, fez a pernadinha em casa, aqui o que você vai fazer, ó. Estica. Aí pega o anzol. Aí pá, de novo. Mais um anzol. Sempre trabalha com ele esticado. E sempre procura botar os anzóis saindo para o mesmo sentido. Aí, ó. Eu, quando pecho com peixe porco, esse aqui é o meu macetinho para não estragar o chicote, para não embolar, para não tornar perigoso, nada. Aqui, ó. Do jeito que ele está aqui, eu posso guardar até na minha bolsa estanque. Eu posso guardar num compartimento estanque do caiaque, né? Numa tampa de inspeção. O dica que eu dou, leva um potinho de coalhe, galera. Galera, zoe aí pra caramba o potinho de coalhe. Vai dentro do potinho de coalhe guardado, aqui, ó. Vou lá pescar, ó. Solto o meu anzol. Olha que dica maneira, galera. Quero ver quantos likes essa dica vai merecer, hein? Aí. Acabou a pescaria de caiaque. Acabou a pescaria de caiaque. Acabou. Isso aqui é uma mão na roda, galera. Eu não lembro nem quem me ensinou isso aqui. Eu lembro que eu não pescava nem de caiaque na época. Eu pescava de caicão de madeira. Eu vi alguém fazendo isso aqui depois da pescaria. Eu falei, caraca, olha que top. Olha que maneiro. O cara faz aquilo ali. E não perde anzol. Não precisa ficar desembolando chicote depois em casa. Pô, maneiro pra caramba. Eu esqueci mesmo o nome. Foi um coroa aí. Foi um coroa. Eu lembro porque eu sempre observei muito esses coroas pescando. Então, a gente vai adquirindo uma sabedoria milenar incrível através deles. Olha. Sem volume nenhum. Os anzolos todos protegidos. O meu chicote de lula eu guardo desse jeito aqui. É um pedaço de isopor um pouco maior, né? Então, eu travo as bruxinhas, o zagareio e vou travando também direitinho. Aí, que maneiro, galera. Trindário. Espero ter te ajudado. E espero ajudar bastante pessoas que vai passar vendo essa dica aí. Deixa um comentário. Deixa um like. Tamo junto, hein? Valeu, rapaziada.